É o mandato de Deus, é a expressão de Deus, é a forma perfeita, é o orgulho de amor. Maria José liga os fatos. Você planejou tudo desde o primeiro momento. E quem vai acreditar? Mas o inesperado acontece. Quarto capítulo de Sou de Légio. Nesta quinta, 4h15 da tarde, no SBT. O medo da cadeia. Deixa a Maria José nas mãos de Bruno. Foi assim, você planejou tudo desde o primeiro momento. E quem vai acreditar? Mas Alessandro está vivo e não faz ideia que está casado. Como é possível eu ter apagado da minha memória uma coisa tão importante como essa? Nesta quinta, 15h para 5h da tarde. Dois completos desconhecidos. Frente a frente como marido e mulher. Olha só, seu irmão está vivo. Quarto capítulo de Sou de Légio.